Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu espero que vocês estejam ótimas, gente! Bora lá! Qual é a dica de hoje, Lili? Eu postei esse kit aqui, e teve um outro também, tá? No Instagram, e vocês pediram essa dica, que é uma dica lucrativa, fácil, linda e rápida, tá? E é o que eu vou estar dando pra vocês, mas vou estar em duas partes. Por quê? Porque no lacinho, eu exploro bastante dicas. Aqui eu fiz ele no bico de pato, tá vendo? E fiz esse meio aqui. Ah, eu não tenho aplique. Dá pra você fazer ele sem o aplique. Olha que coisa mais linda, que ele fica tão bem. Fica simples, mas fica lindo. Porque às vezes o simples também, gente, sabendo fazer, tendo um acabamento legal, Às vezes vale muito, tá? Tem cliente que ama. Fiz ele nesse kitzinho aqui, ó. Olha que coisa mais encantadora, tá? E é o que eu vou estar trazendo agora pra vocês, tá? Eu vou estar trazendo esse prendedor, que é lindo, ó. Pra poder estar dando essa dica aqui. Todo o material, medidas, o passo a passo, tudinho pra vocês estarem aproveitando, tá? E agregando aí no seu ateliê. Vamos lá? Mas antes, eu quero pedir pra você deixar o seu like, pra você ativar o sininho, tá? Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva, porque tem muita coisa bacana pra vir. Eu vou estar trazendo tiara de luxo, RN, laços, todas as dicas pra gente crescer junto. Meninas, agora nós vamos aos materiais, medidas e o passo a passo, tá? Bom, o lacinho, você vai encontrar essa dica amanhã aqui no canal, porque eu vou estar gravando em seguida, tá? Pro vídeo não ficar longo. E vou estar colocando o link, assim que carregar na descrição desse vídeo. Vice-versa, vai estar encontrando lá, tá? Como também você encontra diversos outros links. Super bacana. Muitas dicas, tá? Pra vocês. Bom, esse prendedor aqui, existe várias medidas pra se fazer. Porque a criança, ela vai de dois, três, quatro, até doze vezes. E vai crescendo, né? Aqui, eu fiz ele bem pequenininho. Usei vinte e seis centímetros de fita número cinco. Então, a fita número cinco que eu trabalhei ali, é essa daqui da Sinimbu pré-espontada, tá? Mas eu vou estar usando, no kit de agora, trinta centímetros. Aquele da Mini, eu usei trinta e dois. Por quê? Porque é feito dobra. Duas dobrinhas que vocês vão ver, tá? Então, ó. Eu corto aqui, trinta centímetros, ó. Não sei se eu mostrei pra vocês, mas vou mostrar novamente ali, ó. Trinta centímetros, tá? Vou reservar aqui. Aqui, eu vou precisar de fita número dois, branca. A de dez milímetros, pra fazer o acabamento. Vou usar esse aplique aqui. Vou estar usando dois, porque eu vou fazer o lacinho em seguida. Ele é emborrachado. Eu gosto muito de trabalhar, tá? No pendurador de chupeta, com emborrachados. E esse prendedor. Existem outros modelinhos, mas eu gosto desse aqui, que ele encaixa perfeito aqui a fita. Então, eu uso esse aqui. Onde você vai encontrar esse material, tá? Que eu estou trabalhando? No site da Pintão Embordão, das lojas físicas, e tem o link na descrição. Então, vamos lá. Vou começar a trabalhar a fita, porque é rápida. Essa dica. Cola pra fazer, pra tá colando o tecido, você pode tá usando a cola de silicone. Eu pego a mil. Eu vou tirar o pré-espontado ali, ó. O outro eu tirei tão rápido, que eu esqueci de mostrar, ó. Olha lá. Ok. Não quero essa fita com pré-espontado. Ela tá um sucesso aqui na ateliê 100. Já coloquei lá pra poder colocar esse pré-espontado branco. Achei que ficou maravilhosa, assim, gente. Comenta aí o que vocês acharam. Então, ó. Eu vou pegar aqui. Eu vou escolher qualquer um dos dois. Mas eu quero amarelinho. Porque tem amarelinho na fita, tem amarelinho aqui. Vou pegar a fita, vou passar aqui por dentro e vou trazer aqui uma dobra, gente, tá? De fita. De dois centímetros, tá vendo? Vou dar uma selada aqui. Aqui você pode estar colocando pegamil ou cola de silicone. Eu gosto da cola de silicone. Porque depois que ela seca até porta lá, se tudo, eu gosto de estar trabalhando com a cola de silicone. Prontinho. Prontinho. Deixa eu colocar a tampinha aqui e apoiar ela aqui. Dessa forma. Vou fechar bem. Olha lá. Eu deixo isso aqui assim pra fazer esse... Pra ter esse movimento. Então, ó. Seguro firme, tá? Agora eu vou pegar a fita número dois. E vou fazer isso aqui. Eu vou passar cola de silicone aqui, bem nessa parte, tá vendo? Da fita. E aqui atrás, gente, na mesma direção. Você pode trabalhar com a cola de silicone que você já está acostumada, que você gosta. Existe várias marcas. Ó. Colei aqui. E agora eu vou fazer essa dobrinha pra trás. Ali. Aqui eu corto a tesoura. E selo, tá? Deu aquela selada. Agora nós vamos passar... Eu vou passar aqui mais cola de silicone. E vou fazer isso aqui. Feito isso aqui, eu já passo aqui, ó. E coloco a etiquetinha, tá? Vou colocar nessa posição aqui. Ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Ó. E vou colocar aqui também. Ali. Ok. Prontinho. Já deixei esse lado aqui. Já tá em acabamento. Agora eu só vou deixar secar. Olha que lindo que ele fica. Agora nós vamos pro outro lado, tá? Aqui eu vou selar a ponta. Vou fazer uma dobra, tá? Feito isso aqui, gente. Eu vou dar uma simples marcação aqui. Agora que vem aquela, né? Eu faço um cortezinho, tá? Assim, ó. Bem do nada. Aí tiro mais um tiquinho. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz, tá? Agora eu venho aqui com o isqueiro pra selar. Quando eu vou selar, aquele cortezinho dá uma abertura aqui. Tá vendo, ó. Aí venho aqui dentro, dou uma seladinha. Olha lá. Ficando dessa forma aqui. É onde eu vou passar o cordão. Aí você pode escolher o tamanho que você quer e o modelo do cordãozinho que você quer. Eu não gosto desse cordãozinho muito longo, não, tá? Porque criança, criança, né? Então, o suficiente pro prendedor passar aqui por dentro. Vou passar a medida pra vocês. Ó. Eu vou cortar aqui, ó. A medida do cordãozinho de 16,5 cm, tá? 16,5 cm é o que eu uso. Aqui essa dobrinha foi de 2 cm e... Ó, 2 cm certinho. Agora eu vou pegar o cordão, vou dobrar. Eu não dou nó. Eu vou selar uma ponta na outra. Vou passar cola entre as duas pontas, tá? Vou passar a cola de silicone entre os cordões. Ali. Ok. Agora eu vou dar mais uma selada aqui. Prontinho. Então, ó. Vou pegar essa parte aqui e vou passar aqui no buraquinho, tá? Ali. Pra colocar aqui nessa posição, tá, gente? Ah, Lili, mas por quê? Pra você não ultrapassar essa pontinha. Então, ó. Eu vou pegar e vou passar cola de silicone. Gente, volta a repetir. Pode ser a cola... Pega mil, tá? T6.000. Todas essas colas são muito boas pra fazer esse tipo de trabalho. Eu gosto da cola de silicone, porque depois que ela seca, tá? Do que eu quero. Tava desentupindo o bico. Porque... Ó. Tô vendo? Tô espalhando bem ali. Olha lá. Vou colocar dessa forma aqui. Vou espalhar aqui. A minha tá um pouquinho, já, meio grossinha, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Apertar bem aqui. Eu não gosto de fazer esse acabamento aqui na beirada, não. Eu gosto de deixar dessa forma aqui, que eu acho que fica mais firme. Aí, eu vou pegar, passar a cola aqui e a cola na mesma direção aqui atrás. Fita número 2, pra fazer o acabamento desse lado. E fita número 2, pra fazer desse daqui também, ó. Vou rodar. Vou cortar. Selar. Passar mais cola de silicone aqui. Eu vou apertar. Pra deixar secando, tá? Existe esse modelinho aqui, que você bota a fita número 2. Igual eu fiz com o da Minnie. O acabamento é o mesmo. O que vai mudar é que você vai colocar a fita número 2. Andar, ó. Vamos lá. Mostrar pra vocês. É que você vai colocar a fita número 2. Também colo essa fita com a cola de silicone. E agora, eu vou colocar o aplique aqui. Bora colocar esse tipo de aplique, Lili. O que que eu uso? Gente, eu tô colando o aplique com a cola contato, tá? Existe essa, existe uma outra. Eu passo a cola contato, porque pra trabalhar com ela é um pouquinho diferente. Tem que deixar ela secar bem. Eu vou colocar o aplique aqui. Eu aperto. Tiro. Tá vendo? Tem que ter muito cuidado. Porque essa que eu tô trabalhando, ela é meio amarelada. Vou assoprar. Que isso aqui eu já faço direto. Só pra secar mais rápido. Olha lá. Ela dá aquela secada. Ela fica embaçada. Aí, aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola quente. Aqui, aqui. Só pra segurar enquanto a cola vai pegando a aderência dela, ó. Mas também, gente, depois que essa cola seca, o aplique não solta mais. Tá aqui a dica. Você vai botar a chupeta aqui e vai passar. Depois que você colocar a chupeta, você passa e vai ficar preso. Tá aqui mais uma dica pra vocês. Eu acho super fácil. É uma ótima ideia, tá? Tá aí, ó. Pra gente explorar. Pra poder aumentar o mix. Montar um kit, tá? Meus primeiros lacinhos. A gente já tem o porta-chupeta. Esse daqui também é o porta-toalhinha. Que é legal você pendurar a toalhinha também, tá? E assim nós vamos. Vamos agregando. Vamos crescendo. Vamos evoluindo. Vamos sonhando. E, Lili, qual a mensagem que você deve deixar hoje? Eu tenho falado algo pra mim durante a semana e eu quero dividir isso com vocês. O artesanato, a cliente, as pessoas, elas verem aquilo que você vê. Se você tá esperando que as pessoas vejam a grande laceira, o grande ateliê, que as pessoas vejam o grande potencial que você tem, o grande futuro, pra depois realizar, pra depois você acreditar, você tá invertendo as coisas. Aquele sonho que você tem dentro de você, aquele desejo, aquele objetivo de ser uma grande laceira, de ter um grande ateliê, de realizar os seus sonhos, de mostrar o seu talento. É você que tem que mostrar pro mundo. Você que tem que mostrar isso pra sua família. Você que tem que mostrar isso pra sua cliente. Esse projeto é seu. E quando você acreditar nele, todas as outras pessoas acreditarão. Você precisa ser grande pra que você se torne grande. Entendeu? Um beijo. Fiquem com Deus, grandes laceiras. E até a próxima dica.